E é nessa frequência amorosa que eu beijo um time de você, tem mais a que dizer neném Tô ligado em você, ligadão em você, sintonize meu amor Minha onda é pra valer, chega onde você for, tô ligado em você, sintonize meu amor Minha onda é pra valer, chega onde você for Eu queria tanto, tanto, que você soubesse o quanto, tenho para lhe dizer Por favor não vai embora, é agora nesta hora, que eu preciso de você E é nessa frequência do amor que eu tô ligado em você Tô ligado em você, ligadão em você, sintonize meu amor Minha onda é pra valer, chega onde você for Chega mais rotina, vem agarradinho assim Tô ligado em você, sintonize meu amor Minha onda é pra valer, chega onde você for Eu queria tanto, tanto, que você soubesse o quanto, tenho para lhe dizer Por favor não vai embora, é agora nesta hora, que eu preciso de você Minha onda é pra valer, chega onde você for Minha onda é pra valer, chega onde você for Minha onda é pra valer, chega onde você for Minha onda é pra valer, chega onde você for Minha onda é pra valer, chega onde você for